Então quer dizer que você pensou que eu não iria mais postar vídeos nesse canal, não foi? Mas vamos ao que interessa. Fala tropa, beleza? Bom, hoje tô começando mais um vídeo desse jogo, então fica preparado pra não ficar surdo com o barulho da turbina desse avião. Digo, caminhão, mas roda logo o vídeo. Mano, dá só um liga nessa quantidade de veículos, mas vamos deixar para a próxima. Bom, eu tive pensando e eu acho que vou pegar uma Scania P310. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E se eu dizer que não é nada, fica ingrained em minha cabeça e eu vou começar a ver... E aí 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 Não, não, não